E para sobreviver às restrições de funcionamento, muitas empresas, comércios, restaurantes apostaram nas vendas por delivery, que é a entrega em casa. Claro, só que esse tipo de serviço também tem o custo fixo, né? Tem a embalagem, tem a comissão dos aplicativos. Então é preciso fazer muito bem as contas para garantir que você vai ter lucro e também para não afastar os seus clientes com preços muito altos. Mas pode parecer simples, preparar e entregar. Só que da cozinha até a casa do cliente, os pratos ganham ingredientes salgados para o dono do restaurante. São os custos do delivery. Para começar, como os pedidos chegam? O investimento pode ser em aplicativos conhecidos ou sites próprios. Loja virtual você consegue fazer uma gratuita ou uma bem boa mesmo, por até 50 reais por mês. Esse tipo de plataforma já é super válido para qualquer pequeno e médio negócio que está começando no digital agora. Comida saindo do fogo, é hora de embalar. O mercado deste tipo de recipiente cresceu junto com o aumento do delivery durante a pandemia. O custo da embalagem está muito ligado ao perfil do restaurante e pode variar bastante. Quanto mais pesquisa e maior volume de compra, menos gasto. Se eu mando 4 isopor, é 40 centavos vezes 4. Se eu mando uma embalagem de superprender, é 3 reais vezes 4. E isso tudo você tem que precificar. Na hora que você precifica, você tem que saber quantas embalagens eu vou usar para montar esse prato. Quem faz delivery diz que a conta é um cálculo apertado. Esta sacola, por exemplo, custa 1 real. Para este restaurante, que faz em média mil entregas por mês, são 12 mil reais só de sacolinha por ano. A especialista em comércio eletrônico acha importante ter uma marquinha diferente. É bacana que você personalize e de forma muito barata você consegue fazer um carimbo, às vezes um adesivo. Você consegue já dar a sua cara, a cara da sua marca para a tua embalagem. E o custo mais pesado está no serviço de quem leva a comida até a casa do cliente. Os aplicativos mais famosos chegam a cobrar taxas de até 30% sobre o valor do pedido. Mas este mercado também já enfrenta concorrência. Esta empresa investiu em atender cidades com menos de 200 mil habitantes do interior. Opera em 320 municípios. Seis em cada dez restaurantes desses locais partiram para o delivery. A taxa que a gente cobra sobre cada pedido é em torno de 10% quando a gente só gera demanda para o estabelecimento. Quando a gente faz a logística, que a gente tem o serviço de logística também em muitas cidades, aí essa taxa sobe um pouco, ela fica em torno de 18%. De portas fechadas pela crise do coronavírus, o delivery pode não ser necessariamente uma fonte de lucro, mas de resistência. E como é que faz para não entrar no vermelho? Você tem que ter uma compra inteligente, ou seja, você tem que pegar a sazonalidade da estação e criar algo personalizado. O primeiro passo é, se você não tiver preço de compra, você não tem preço de venda. Se você comprar errado, você não consegue repassar o preço porque hoje o pessoal está sem dinheiro.